Olá, eu sou o Sommelier Evandro Segato e estamos aqui hoje para mais uma perguntinha do nosso quiz para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre vinhos. E vamos direto para a pergunta. É possível fazer vinho branco utilizando uvas tintas? Ou seja, você quer fazer um vinho branco, porém você tem uma uva tinta. Será que é possível fazer? Alternativa A. Não. É impossível fazer vinho branco das uvas tintas. Alternativa B. Sim. É possível fazer vinho branco com qualquer variedade de uvas tintas. Alternativa C. Não. Vinho branco só pode ser feito com uvas brancas. E alternativa D. Sim. É possível fazer vinho branco com uvas tintas, exceto com as variedades tintureiras. Então vamos lá, para que a gente possa responder. A cor do vinho vem da casca. Então se nós estamos elaborando um vinho tinto, obrigatoriamente nós temos que ter uma uva tinta para poder extrair a cor da casca daquela uva vermelha. Aquele vinho que nós estamos fazendo pode até ter na sua composição, ele ser um blend com uvas brancas. Mas para ele ter a coloração vermelha, ele precisa ter a uva vermelha, a uva tinta, para que a gente possa extrair a cor da casca. Porém a pergunta se trata da elaboração de um vinho branco. Se eu tenho uma uva branca, ok. Você vai fazer a vinificação em branco, vai tirar a casca para fazer a vinificação e elaborar o seu vinho branco. Mas ele quer saber se eu tenho uma uva tinta, uma uva vermelha, se eu consigo produzir um vinho branco. E a resposta é sim, nós podemos fazer um vinho branco com uvas tintas, desde que nós, quem está elaborando o vinho, retire a casca da uva, que é o que dá a cor, e deixe só a polpa, que é branca. Então eu já tomei Malbec, já tomei Merlot branco. Ou seja, o produtor retirou a casca e fez a fermentação só com a polpa. A polpa é branca, então ficou o Merlot branco, o Malbec branco, e assim com outras uvas tintas. Mas existe uma variedade de uva que é conhecida como tintureira. Que como exemplo eu posso dar a Lecante Boucher, portuguesa. A uva Vinhão, também portuguesa. A uva da Georgia, Saperave. Essas aí são exemplos de uvas tintureiras. A diferença delas é que a casca é vermelha e a polpa também é vermelha. Então, exceto com essas tintureiras, que como a polpa é vermelha, o vinho não vai ficar branco, todas as outras uvas vermelhas, tintas, nós conseguimos elaborar um vinho tinto. Então a alternativa correta seria a alternativa D. E sim, é possível fazer vinho branco com uva tinta, ou seja, tirando a casca e fermentando só a polpa, exceto com as variedades tintureiras, que são variedades onde a polpa também é vermelha. Ok? Então, mais um aprendizado para vocês. Até o próximo quiz. 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 Quiz.